A CIDADE NO BRASIL Quem é você? Cain Wise, eu vim ajudar você. Eu só quero saber o que está acontecendo. Podemos termos metido numa guerra com uma das dinastias mais poderosas do universo. Por que tinha que ser logo comigo? É da realeza, majestade. Você vai ter uma surpresa quando descobrir como é que eu ganho a vida. Não é o que você faz, é o que você é. Eu quero que ache. Eu quero que mate. Vai! A vida de majestade vai mudar. Por que me ajuda? Sua terra é uma parte muito pequena de uma indústria enorme. No momento, o Balen tem direito à terra. Mas quando reivindicá-lo, a terra vai pertencer a você. Eu vou limpar o planeta deles amanhã, antes que ela tome de mim. Precisamos de um plano. E de muitas armas também. Caso a gente não tenha outra chance. Tenho procurado uma única coisa a sua vida toda. E ela está lá embaixo. Atira nela! Júpiter! Vamos lá. Devia ter ficado morta.